Eliminar 20 quilos de fezes Ela vai fazer eu cagar tudo, mano Vão perder 20 quilos de fezes, vai eliminar 20 quilos É, foi um vídeo inteiro falando de fezes Mas é que a mulher, ela faz a gente perder muitas fezes, né Eu já não sei, mano São muitas fezes, são 20 quilos de fezes, entende? Então, era um vídeo que eu tinha que falar muito as palavras fezes Tem jeito, mano Inclusive, eu quero perguntar, alguém fez Alguém fez aquela dieta? Aquela dieta não, aquela vitamina Você fez, mano? Falei pra não fazer, hein Mas, se por um acaso alguém fez, deu certo? Você tá vivo ainda? Comenta aí, mano Se você sobreviveu, fala, eu sou um sobrevivente Da vitamina de fezes Eu vou entender